O Superior Tribunal de Justiça acolheu hoje o recurso da defesa de José Dirceu e excluiu o crime de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Além disso, reduziu a pena do ex-ministro de 8 para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto. A quinta turma do STJ manteve apenas a condenação em segundo grau pelo crime de corrupção. Nesse processo da Operação Lava Jato, o petista foi acusado de receber 2 milhões de reais em propina na compra de tubos da Petrobras. E ontem, durante o evento em comemoração aos 43 anos do PT, Lula fez um agradecimento público ao seu ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Lula falou sobre o processo na Lava Jato, que o levou à cadeia por 580 dias. Companheiro José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido, aqui eu estou vendo as leis, o Rio Falcão, o José Dirceu no setembro, eu mesmo já fui presidente. Eu quero agradecer porque, se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da política federal. E essas pessoas nos esmoreceram, era bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula, pois hoje eu quero hospitir em liberdade, e presidente da república. Bom dia Brasil, boa tarde Brasil, boa noite Brasil, porque nós voltamos para governar esse país, e nós voltamos para governá-lo com democracia, com respeito aos mais pobres, e nós voltamos para recuperar a democracia em toda sua essência. E aí o Junqueira, diante dessa declaração e do que foi Dirceu no governo Lula, qual é o espaço que o ex-ministro tem ou terá no atual governo? Fica só aí no agradecimento? Carol, eu diria que o espaço do Zé Dirceu é até antes do governo Lula 1, né? Toda a construção política que levou o PT a vencer as eleições de 2002 é muito, em grande parte, atribuída ao papel do Zé Dirceu no Partido dos Trabalhadores. Ele presidiu o partido, até com mão de ferro ali, tem muita gente ali que costuma dizer isso, né? Ele, vamos dizer, de certa maneira, a máquina partidária toda que levou o partido a fazer as concessões ao centro, que resultaram na vitória das eleições de 2002, em grande parte se deve a uma construção política interna do Partido dos Trabalhadores, para fora também, feitas pelo Zé Dirceu. Pois bem, assumiu, virou ministro da Casa Civil, caiu, foi preso, enfim. Todos aqueles que meio que conviveram e passaram pelo que o Lula passou, de maior ou em menor grau, que foram presos, que foram alvos de operações, que permaneceram no partido, que permaneceram fiéis também ao Lula, há um grande sentimento ali de lealdade, de retribuição por parte do Lula em relação a esses. E o Zé Dirceu é um desses. Basta a gente comparar com outro super-ministro do governo Lula 1, que é o Antônio Palocci, Tem gente que fala Palocci, é o Antônio Palocci, que fez delação, enfim, saiu do partido, e aí não aguentou ali, vamos dizer assim, a barra que os outros aguentaram. Então há sim um sentimento de retribuição do Lula com o Zé Dirceu, ele não tem espaço no governo, mas a gente pode dizer que grande parte do pensamento petista, majoritário, médio, é o mesmo pensamento do Zé Dirceu. Isso eu estou falando em relação à política externa, eu estou falando em relação a posições com os militares, eu estou falando também em relação à política econômica. Esse pensamento que hoje a gente vê a Glaze falando, é inevitavelmente quase um pensamento, que o Zé Dirceu também tem esse pensamento. Ele não tem espaço, macros, o poder ali dentro do governo, ele tem um filho que é líder da bancada, que é o Zé Dirceu, que tem mais ou menos vida própria ali no interior do Paraná, mas é o líder da bancada do PT na Câmara. Mas, de certa maneira, o Zé Dirceu acaba sendo ali um ideólogo do PT, com influência muito dentro do partido. Na campanha, ele operou muito nos bastidores, em montagem de palanques, essa coisa que os petistas consideram que ele consegue fazer bem, operar sem aparecer. Obrigada, Caio. Até já.